Música O CPP tem 88 sedes regionais e uma delas é Jales. Esta sede está localizada a 586 quilômetros de São Paulo e foi fundada em 2000. Jales oferece atendimento administrativo aos professores, assistência jurídica, orientações técnico-pedagógicas, aulas de natação, hidroginástica, hidroterapia, pilates e excursões. A estrutura de Jales também é uma atrativa parte. Salão de eventos, sala de pilates, sauna, piscinas natural e aquecida, minicampo e quadra poliesportiva. A sede de Jales também atende os municípios de Aspásia, Auriflama, Dolcenópolis, Misópolis, Paranapuã, Ponta Linda, Santa Albertina, Santa Salete, Urânia e Vitória Brasil. Gostou? Seja um associado do CPP e aproveite todos esses benefícios. Se você curtiu essas informações, dê um like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal para ter acesso aos demais conteúdos. Até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto